Comendo aqui castanha aqui na Palhoça de Morada Nova, Pedro. Tem a castanha doce e a salgada. Olha o chocolate! O que você te deu? Teu pai? A sua casa não te deu. Trouxe ela, Pedro, o chocolate tem pra mim, não? Não tem pra mim, não. Ah, essa tá, o mais melhor pra ela, o batom garoto. Minha filha me dá um pedaço, clarinho. Agora eu vou passar... Nesse, não? Não tem um garoto, então. Hum, quer uma salgada, quer uma doce. Não vai dar não pra tomar e provar? Castanha? Super, Pedro. Eu quero refri. Cadê o refrigerante, Pedro? Qual o que, Pedro? É doce, é salgada, o chocolate. Não tem açar, não, ele bateu, não. Depois. Nós estamos aqui comendo chocolate. E castanha. Castanha. E morada nova. No interior do ator. Aqui é o interior dos pais do Pedro. Agua funda. Agua funda. Eu. E a... Marta. A Marta. E a Clarinha. E a Clarinha. Clarinha, vem cá, filha. A Clarinha. Manda um alô aqui pra tua amiga. Estou cansada. Ela se deitou. Na palhoça. Vai, Clarinha, docinha, tu não tá andando, né, aqui na palhoça? Sim. Vem pé. Dá pedaço de chocolate, Clarinha. Vamos comer só isso mesmo, é chocolate, castanha doce, castanha sobrada. É bom, né? É ótimo. Hum, tá sempre com chocolate, mas com uma mistura. É. Onde eu te conheço aqui, não? É ele. Boa? Beleza vocês? Beleza. Conheci ele. Uhum. Um pedaço de chocolate, Rony? Eu conheci. Esse é o meu pedaço de Rony. É chocolate, Pedro. Pedro, tu parece com o Rony, né, Clarinha? Parece com o Rony, tu parece com o Ariel, né? Das amigas gêmeas, a Palom e a Bernina. Bora. Bebeu a vinha. Bebeu a água? Tem água aí? Tem água. Tem água. É pra ele fazer isso mesmo. Bebe água aí. Bebe logo, tu. Eu queria refrigerante com frito. Aí, tá mohando a roupa, Pedro, desastrado. Quer refrigerante? É isso aí, ó. Deixa pra comer lá, não. Não, não, não. Ela tá calada, tá calada. É, agora eu vou comer lá, né, agora, né? Não, eu quero comer todinho aqui. Quero pra comer todinho. Tem chocolate aqui, gente. Pera aí, vai ter. Ó, deixa aqui, viu? Deixa aqui, ó. Isso, o chocolate fica tudo mole. É de qual? Eu gosto desse daqui, ó. Eu vou andar. Isso aqui, né? Vai o quê? Andar. Quem é o homem, né? Fala contigo. Por aí que eu vou... Olha ali! Eu vou voltar. Voltar assim pra fazer o... Isso aqui, ou assim? Vai vir andando. Aí, filho, é cuidado. Uma palhaça, limonada nova. Tá quente, ó, Bé? Marca. Ô, perdão. Marca. Tá quente, queres bem? Dá pra beber um pouquinho? É difícil andar, né? Comer. Mas não tem bom, não? Tá. Quente, né? Dá pra beber. Vem, gente, eu chequei lá. Se o pessoal estiver dormindo, a gente tem que bater na porta, né? Vai dar uma caganeira. Lasca. E a Priscila nem veio, não foi, Clarinha? Ah, o chifreãozão ali. Ela era uma vaca de verdade, era pedra. Botaram ali a cabeça do boi. É, é, é de verdade. É de verdade. Tá. É de folha. Aí, a Clarinha diz que é de folha. Vamos cuidar. Nós fomos na Gofu. Vamos cuidar? Bora, bora. Andando. Bora, Carinha. Bora. Não, só o pessoal tá dormindo. Não vai cuidar dele. Aqui tá perto. Bora, mano. Ô, carro, que passa carro, hein? Olha, é um caminhão, cuida. Não, carro, é caminhão. Agora, dona Marta, Pedro e a Clarinha saíram da Palhoça estão andando na caminhão da casa da mãe de Pedro. Dona Edith e seus amigos. Mãe, olha. Mãe, olha. Mãe, olha. Mãe, olha pra ele. Ele quem? Cara de falar pra ver se eles conhecem a gente, filha. Ai, não. Clarinha está muito ansiosa pra chegar na casa dos avós. Doutor que vai correndo na frente. Minha filha, não assina não. Mas eu tô assinando, Pedro. Aí vamos conhecer a gente. Eu tô assinando. Tá assinando pra quem? Quem é? Quem é? De Maria? Ela tá assinando, a Clarinha. Pra quem é a Clarinha? Tá assinando. Não conheceu, não. Clarinha, você perdeu a gente. Onde é a casa do teu pai? Ô, como é que tá, rapaz? Estamos, estamos se aproximando da casa dos pais de Pedro. Aqui é a casa do irmão dele, essa azul, do Eliano. Logo mais na frente, depois dessa, tem a casa da mãe de Pedro. Ô! O irmão, não sei o seu, não sei o irmão. O Eliano. Não, não conheço o irmão, não. Deixa eu lá sozinha, vai ver se quer ver se vai aparecer sozinha. E aí, Major, o que você tá? É um bom? Oi. Deus. Oi. É uma joia. Vem, mãe. Vem, a gente tá aí. Vem, a gente tá aí. Oi, oi, oi. Oi. Como você tá? Tô aí, como Deus quer. Diva, Anival. Tudo boa, Anival? E aí, Deverdi? E aí, finalmente nós chegamos. A questão meio difícil pra mim, viu? Fiquei falar com patrão pra poder aparecer, moleque. O homem. Tem que acabar muito, né? É, lá o homem nem atestado, mas pra ele se custar o homem na feita. É horrível. E aí, essa cachorra é a fêmea, mas ela tem uma preta... É fêmea. Ah, Maria, eu peguei um desse tamanho aí lá em casa, tô pra lá desistir dela. A bicha tá bem gordona e é gaiaco. Só que eu não sei nada de fêmea, de cachorra fêmea. Ih, ih, ih. É o nome dela. Oi, ó. Oi, parece que é a Rubi. Não dá a cacarada. Rubi. É o nome dessa aqui. Ela se parece a bisavó dele. É, Betão, tá? Já tem, é? É, Betão. É, Betão. É, Betão, ele é, que eu me encerro de longe. Ai, meu zó, cadê? Cadê? Não, não. Ai, meu zó.